Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos fazer um pãozinho de queijo ideal para você estar tomando com aquele cafezinho e o melhor com apenas um ovo. Para você que está chegando agora já entra dando aquele joinha, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta às 18 horas vídeo novo no canal. Em uma panela nós vamos adicionar 50 ml de leite, 50 ml de água, 50 ml de óleo e uma colher de chá de sal. Vamos misturar e deixar ferver. Agora que já ferveu, nós vamos desligar o fogo e reservar. Em uma vasilha nós vamos colocar uma xícara e meia de polvilho azedo e vamos escaldar com a nossa mistura da panela. Agora que está bem misturado e frio, nós vamos sovar com as mãos. Eu vou acrescentar 100 gramas de queijo parmesão, um ovo e uma colher de sopa de manteiga sem sal. E vamos amassar bem. A nossa massa já está pronta, nós vamos untar as mãos, enrolar e dispor em uma assadeira. Os nossos pãezinhos já estão prontos para ir para o forno. Que está pré-aquecido a 180 graus, eu vou estar levando por aproximadamente 40 minutinhos ou até que ele fique bem douradinho. Vamos provar? Delicioso! Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima! E aí 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 Tchau.